Você gosta dele de verdade? Então calma, não vá atrás dele, não fique afobada, nem ansiosa. O que eu vou te ensinar aqui hoje vai fazer ele se implorar e correr atrás de você. Então fica até o final desse vídeo que hoje começa a dica excepcional pra você fazer um cara correr atrás de você e se apaixonar, tá? Você deve jogar esse jogo da sedução com calma, quando gosta de um homem. Bem, vamos ser honestos aqui, né? Pra te explicar como funciona, sem politicamente correto. Se você deixar ser um pouco reservada e mais afetuosa pra ser legal, reservada, novamente assim por diante, pode criar uma tonelada de atração e tensão entre vocês dois. É sobre o que se trata quase todo filme romântico. Eles claramente não gostam um do outro, ou eles gostam, e aí acontece o primeiro beijo. E aí, ó, a surpresa, né? Ruim que ameaça o futuro do relacionamento. E o final feliz. Algo separa, e meu Deus, eles estão sempre, né, em aquela trama de gosta ou não gosta, né? Ou, bom, vou continuar assistindo o filme, né? Funciona porque cria tensão sexual, e as pessoas confundem essa tensão quando se sentem na própria vida amorosa, com atração. Então, funciona, mas é uma boa ideia? Cria essa tensão do gosto ou não gosto, não sei, tô confusa, meu Deus do céu. Funciona. Não se você não estiver escrevendo um roteiro de um filme romântico. Isso não funciona, tá? Esse negócio de trama e vilão e tudo mais. A má ideia, na vida real, né, é essa. Tá? Não usar isso, ok? Mas, você deveria correr atrás dele, ou então, caçar o homem que você tá românticamente interessada, com o arco do cumpido na mão. Por exemplo, vou atrás desse cara pra caçar ele. Não, tá? Vamos conversar sobre isso hoje aqui, tá? Aqui a primeira coisa, pra tu lembrar, é importante flertar, provocar, se apaixonar por alguém, desejar, se apaixonar, são todos os sentimentos divertidos da nossa vida. Então, tudo que é sério, tudo que é uma grande coisa no relacionamento, fere o desejo. Proteja o teu coração, pra que você não se machuque. A primeira dica é essa, tá? Fingindo ser fria, por exemplo, sentindo carente ou ciumenta, tudo isso faz nós entrar no modo sério. Quando você se ciumenta e tudo mais, né? E eles são o oposto da diversão, o desejo saudável de atração, sabe? Outra coisa, a gente tem que se livrar de um grande equívoco, equívoco, tá? Obviamente, não há nada de errado em mostrar a um cara que você tá interessado nele. Porém, ou que você quer ter um relacionamento com ele, né? Dizer a um homem, por exemplo, eu gosto de ti, não é nada atraente, pelo contrário. Os únicos homens que se assustam com uma mulher, que demonstra interesse por eles, são aqueles que preferem passar o final de semana em uma cadeira de bar com os amigos. Só bebendo cerveja. Ou balançando naquela cadeira do vai e volta, sabe? Bom, os homens não interessados fazem isso. Saber o que você quer é atraente, mas você provavelmente já viu acontecer quando você vai atrás de um homem. Algo que você realmente... Quando você vai atrás de um homem, você já percebeu que você muitas vezes afasta ele. Algumas mulheres até pensam, ok, vou ir com calma então, né? Vou fingir que não tô interessada nele, porque eu tenho todo o tempo do mundo. E se esse homem não gosta de mim, eu prefiro descobrir isso daqui dois anos. E se ele for pra aparecer, é pra aparecer. Sabe, tem muita mulher que fala, aqui vai ser, vai ser. Então você espera esses longos tempos pra que o homem certo apareça, ele volte na tua vida. Porque afinal de contas, o que é pra ser, é pra ser, né? Essa parte, os homens não pensam, mas é a consequência, né? Ou seja, o que afasta algumas pessoas, tá? São coisas como desespero e carência. Desespero e carência afastam as pessoas, sabe? Ir atrás de alguém porque a resposta, porque a resposta da nossa oração, porque a nossa vida não seria nada sem essa pessoa, porque a gente tá desesperado e a gente precisa de um relacionamento com ele, sabe? Porque a gente precisa ser amado. Isso é o que destrói a atração. Quando você implora por esse cara, isso destrói toda a atração. Não é uma falta de deixar a pessoa saber quem tá interessado. Não é isso. É a razão por trás do nosso comportamento é o que conta. E a pessoa com quem a gente tá namorando, ou com quem a gente tá num relacionamento, pode sentir os motivos por meio da nossa energia. Então assim, é você correr atrás, é você implorar, é você viver implorando, mesmo que a pessoa às vezes faça algumas coisas erradas contigo, que você viver correndo atrás dela, é o que mata a atração, é o que mata total a conexão que poderia ter gerado entre vocês. O esforço é crucial quando se trata de namoro, atração e um relacionamento. Muito esforço é ruim, por exemplo. Muito esforço de você é ruim. Porque isso é uma supercompensação de desespero. Entende? Sempre ser o primeiro a chegar, por exemplo, no encontro, ou assumir a liderança, a fazer algo acontecer, isso é ruim. Quando você só faz isso. Muito pouco esforço ou jogar com muita calma também é muito ruim. Se eu vou convidar uma mulher pra sair, eu falo o seguinte. Eu gostaria de sair contigo. Que tal quinta-feira? E ela fala, por exemplo, a mulher fala, né? Ah, não dá quinta-feira. Aí eu falo. Ah, que pena. Tereia sido divertido. Agora, uma segunda situação. Ah, que pena. Que tal sexta-feira? Ou sábado? Ou algum dia da semana? Eu vou arranjar um tempo. A energia é totalmente diferente, viu? Vai de um nível normal de interesse romântico de uma pessoa, saudável, claro, né? Pra carência e um pouco de desespero. Isso é o que destrói a atração. É o nosso valor próprio, as crenças que produzem energia que vêm com as palavras a seguir. Sabe? Como a gente age, o que a gente diz. Isso demonstra muito pra uma pessoa a nossa energia e o que se diz. Isso demonstra e faz a gente acabar destruindo a atração ou não. Portanto, nunca há necessidade de jogar, de ir atrás, de jogar o jogo da sedução com calma, sabe? Mas pode ser importante, porque todos nós temos nossas cicatrizes, sabe? E demônios de relacionamentos. Anteriores, no caso, né? Crenças e traumas. E não se perguntar, por exemplo, eu tô fazendo isso por desespero, dependência ou interesse saudável? É isso que você tem que se perguntar. Se for por desespero, a gente tem que ser emocionalmente inteligente e não fazer mais isso. Não usa palavras nessas mensagens de texto, por exemplo, ou mensagem no WhatsApp, né? Ou conversas, que a gente sinta o desejo de ser apenas nós mesmos. Essa é isso que você tem que pensar que você quer ser. É a gente compartilhar nossos sentimentos e necessidade com eles. Você me completa, por exemplo, parece que você é aquele que esperei a minha vida toda antes desse drink, né? Que a gente serviu no primeiro encontro. Então, deve expor pra ele algo que não faz parte de você. Então, assim, se declarar muito cedo demais, se parecer desesperado, não é bom. Então, vai com calma. Por um lado, e ser carente e dependente por outro são os extremos, sabe? Às vezes, você tem que se perguntar tô indo cedo demais? Tô indo muito rápido demais? Eu tenho que ir com calma? Existe um equilíbrio saudável no meio disso, entendeu? Você tem conversado com um homem que não tá convidando você pra um encontro? Chega pra ele e diz o seguinte Bom, fulano, vamos continuar fazendo isso porque acho que essa seria a hora em que a gente deveria sair junto. Mas não tá acontecendo, né? Vou continuar falando por aqui. Se você tá namorando um homem e acha que é hora de começar um relacionamento de verdade, diz pra ele Fala O que que a gente tem? A gente é ficante ou namorado? Quando feito pelos motivos certos, não é necessário você se ficar ansiosa. Temer economiza tempo porque você vai ver as cartas dele, entendeu? E quando eles são se elas são ruins ou boas. Então você fala O que a gente tem? A gente tá tendo que afinal a gente tá namorando ou ficando? Porque ele vai mostrar as cartas dele e você consegue tomar a direção. Porém, com tudo isso dito, não se esqueça principalmente do início que eu te falei de manter o desafio flat e a provocação também criando um espaço aqui sabe? E ali porque é isso que cria o desejo, a paixão e a atração entre homem e mulher. Tem que haver um espaço para os desafios e mistérios você tem que ser desafiadora e misteriosa pra ele entendeu? E é o que torna tudo divertido que faz o homem querer caçar você não pode fazer isso jogando com calma paixão e desejo são quentes não frios eles são brincalhões não são sérios então é importante você provoque ele daquela provocada e opa, calma deixar ele fervoroso por isso mas ao mesmo tempo botar as mãos calma querido vamos com calma vamos supor que você está saindo com um cara em tempo real está num restaurante com ele o que você poderia fazer? você poderia dizer pra ele o seguinte ah, você não deveria ter dito isso não gostei eu acho ou tipo você não deveria ter dito isso aí ele vai falar por quê? aí você diz pra ele eu estava começando a gostar um pouquinho de ti esse é o tipo de provocação que pode criar um desafio necessário e nada disso acontecer se você proteger o teu coração pra que não se machuque se você jogar uma brincadeira de legal ali então você pode falar hum, não deveria ter dito isso ele fala por quê? eu estava gostando um pouquinho de ti mas isso que você falou não sei não sabe? dá um pouco de desafio então esse tipo de brincadeira de provocação pode gerar um desafio nele ou por exemplo uma dica válida é olha eu adoro trilha eu adoro viajar e tudo mais você olha pra ele você não gosta muito de trilha essas coisas você gosta mais de ficar em casa isso gera um desafio pra ele porque ele pensa opa, se eu falar que não eu vou ser reprovado por ela então isso gera desafio entendeu? essa é uma das coisas que vão gerar desafio nele pra que ele realmente vá atrás de você e queira buscar tua validação então é isso é isso que tem que entender não vá muito rápido demais porque tem uma diferença entre desespero quanto mais a mulher se desespera por um homem mais ela perde o valor dela que muitas vezes é elevado porque o homem quando conhece uma mulher presta atenção o homem quando conhece uma mulher ele tem uma percepção de valor que ele imagina que ela tenha então por exemplo ele conheceu a mulher às vezes aconteceu contigo também por exemplo você vai conhecer um cara que é um puta cara postura foda talvez bem sucedido bonito aí você vai falar com ele e conforme você vai conhecendo com ele você vê que não é nada daquilo que você achou que era porque a tua mente validou ele de uma forma aí você fala esse cara mesmo que eu achei que era aí você perde o tesão por ele a mesma coisa o homem então você tem um valor lá em cima aí ele vai te conhecendo aí de repente você é desesperada ansiosa ele fala putz não era aquilo que eu pensava aí que ele começa a brincar e te enrolar porque ele imaginou que ele não seria assim que seria um desafio mas durante esse percurso você se perde aí ele te trai ele faz besteira ele sai com outras mulheres e você continua querendo ele ainda aí ele pensa o valor dela não estava lá em cima ela é muito mais baixa ela tem autoestima muito mais baixa do que eu achava então dá pra eu brincar com ela avacalhar e ela sempre vai continuar implorando por mim então o desespero que acaba com a atração como é que eu faço só pra brincar com a mente do homem então Diego tem como fazer ele correr atrás de mim fazer eu aumentar a minha pré-seleção de novo fazer o meu valor aumentar ele achar que eu realmente só uma mulher que ele tem que conquistar só não vai me perder tem tem mas não dá pra eu te explicar completamente aqui porque são várias etapas vários caminhos várias atitudes pequenas que você tem que seguir simples eu criei um curso que explica exatamente essas etapas um manual que explica olha faz isso depois faz aquilo porque são técnicas específicas pra fazer o homem correr atrás de você ficar preso emocionalmente a você e depois dar o checkmate que é as técnicas como a taça de vinho a técnica da mensagem de texto que faz o homem te assumir essas técnicas estão no manual do homem na sua mão você precisa adquirir ele pra ter acesso claro né eu posso revelar essas técnicas aqui no YouTube então pra você ter acesso a essas técnicas clica agora na descrição do vídeo que eu vou deixar ali no link primeiro link da descrição ou ali no primeiro link dos comentários clicando ali você vai ter acesso a todo o material completo vai poder ter acesso a um manual que te explica fazer o homem correr atrás de você como fazer ele te assumir e correr atrás de você se apegando a você tá bom técnicas que você não vai encontrar em lugar nenhum estão nesse manual clica ali na descrição do vídeo agora primeiro link da descrição pra ter acesso espero que esse conteúdo tenha feito sentido pra você e te espero no próximo vídeo um beijo